Ah, mas é claro que o Homem-Aranha, ele é mais forte, né? Não, não, não! O Superman acaba com ele fácil! Ah! O Superman! Sabe quem acaba com o Superman? Quem? O Hulk! O Hulk! Ai, meu Deus! Nossa, nossa, nossa! O Hulk, sério? Sim! Sabe quem acaba com o Hulk? Quem? O Thor! O Thor! O Thor é mal fraquinho, só tem aquele martelo lá! Sabe quem acaba com ele? Quem? O Flash! O Flash é lento demais! Ele corre na velocidade da luz! Sabe quem corre mais rápido do que a velocidade da luz? Quem? O Flash reverso! Ah! Ai, verdade! Deixa eu ver quem acaba com o Flash reverso! O Homem-de-Ferro! O Homem-de-Ferro! Você tá brincando, né? O Homem-de-Ferro é o mais forte de todos os super-heróis! Você já sabe, né, quem é que ganha dessa armadurinha aí? Essa armadurinha fraca! Quem? Capitão América! Capitão América! O Capitão América! Então você é Tim... Então você é Tim Cap! Sou! Você é Tim Iron? Claro! Oxe, perdeu! Perdeu! Perdeu nada! Ele é muito forte! Mas... O que a gente tava fazendo mesmo? Indo comprar as coisas da sua mãe? Ah, verdade! Ai, caramba! Que droga! Pera! O que foi? O que foi? Eu... O que foi? É... Aconteceu... Uma coisa... É... O quê? Eu... É assim... Eu meio que esqueci o dinheiro... Ah, não, não, não! Tava em cima da mesa! Você pegou, não? Não, não peguei! Só pode estar de brincadeira comigo! E agora? Agora eu... Não sei! Bom... Vamos voltar pra casa... Mas pelo atalho! Ah, pelo atalho não! Sempre tem aqueles caras que mexem com a gente! É, mas é mais rápido! Ah, que droga! Ele vai me pedir dinheiro de novo! É, a gente não tem... Não tem o que fazer! Ah, mas ele vai bater em mim! Ah, e é você e... Olha que legal! Essa estátua! Verdade! Caramba! Olha só! Que le... Cara! Olha só! E é de dois mil e oito... Ou é de dois mil? Ah, eu não sei! Enguador! Enguador! O quê? Tá vendo o que eu tô vendo? Um computador! Caramba! Eu vou mexer! Não, não, não! Não mexe! Não é seu! Seu... Me guarda! Não mexe! Olha quem tem! O quê? Ah! Ah! É o flash reverso! É o flash reverso! É, mas por que ele tá parado? Ah! Eu não sei! Eu vou olhar por aqui por trás! Ah! Olha! A gente não... Quer confusão! Me guarda! O quê? É só a armadura dele aqui! Ah! 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 Será que se eu pegar essa armadura... Eu vou ter os poderes dele? Ah! 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 Nem pense nisso! Essa armadura não é sua! Ah! Nem pense! Vamos! Embora! Vamos ter que chegar lá na casa da sua mãe lá... Pra pegar o dinheiro o mais rápido possível! Vamos! Ah! Mas aqueles caras vão bater na gente! Relaxa! Relaxa! A gente corre! Tá bom! Vai! Me guardou! Você tá demorando muito! Tá bom! Me guardou! Ah! Não acredito! Você pegou a armadura do flash! Flash reverso! Você tá andando muito mais rápido do que o normal! O que é que tá acontecendo? Claro! Olha aqui como é que eu sou rápido! Jesus! Para! Ah! Eu tô aqui, Prasino! E agora eu tô aqui! E aqui! E aqui! Eu consigo atravessar você! Olha só! É... Tô vendo! Mas devolve essa armadura! Não é sua! Talvez eu fique com ela só um pouquinho, sabe? Que isso! O quê? O que aconteceu com você? Não sei! Eu tô tremendo! Ai! 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 O que é que... Caramba! Ah! O que é que você fez? Não sei! Ai! Que estranho! Não... Não faz de novo! Que dá medo! Tá bom! Ai, caramba! Ah! 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 Não guardou! Ah! Ah! É... É... Foi sem querer! O que aconteceu comigo? O que é que você fez? Tá louco? Não fiz nada! Ai! Vinguado, bota a armadura lá! Não! Ela é muito legal! E eu posso bater nos caras muito rápido lá! Mas, Vinguado, ela não é sua! Você não pode roubar! Eu tô em câmera lenta, Prósito! Vinguado! Vinguado! Mas, você pode botar a armadura ali na câmera lenta? Passou! Coloca a armadura lá! Você vai ficar enchendo meu saco? Hum? Ai! Não! Vinguado! 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 Por favor! Por favor! Amigo! 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 Então, deixa eu fazer o que eu quiser com a armadura! Caramba! Tá! O que é que você quer fazer? Vai! Faz alguma coisa aí! Correr muito rápido! Olha só! É... Já pode voltar! Voltei! Pronto! Já brincou? Coloca lá! Não! Então, deixa eu brincar um pouquinho também! Você é muito chato! Por favor! Só um pouquinho! Eu vou te jogar longe! É... Não faz isso! Que se machuca! Ai! O que? O que? Sai de perto de mim! Sai! Não vou sair de perto de você! Você esqueceu que eu posso atravessar você! É... Você pode fazer isso sim, mas... Você não... 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 Não me interessa não! Bota a armadura ali! Tá bom! Você é muito chato! Não é chato! É que se o dono da armadura chegar... Ele vai dar um carão na gente! E eu não quero tomar um carão hoje! O que que você acha da gente chegar lá neles... Naqueles caras que batem na gente... E a gente ameaçar eles... Que se ele bater na gente de novo... A gente vai acabar com ele! Mas você sabe que a gente não vai usar essa armadura aí mais nunca, né? Por quê? Porque ela não é nossa! Ah, mas aí vai ser uma ameaça! Se eles descumprirem... O flash reverso vai acabar com eles! Você tem coragem? Ah... Não tenho! Então... A gente é melhor deixar ele guardado... E daí a gente vai... Embora? Ah... E você também é muito sem graça! Você não pensa em maldade! Pensa não! Eu sou um cara bondoso! Eu quero o bem pra todos! Se você quisesse o bem... Você deixava eu ficar com a armadura! Mas você quer... A armadura pra fazer o mal! Ah! Não! Eu queria... Só bater naqueles caras! Ah! Eu só queria bater só! Isso não é maldade! Ah, não! Não é maldade não! Não! É bondade! Ai, caramba! Coloca aí e vamos logo que já tá se pondo o sol já! Tchau, armadurinha linda! Tchau! Bora! Sai! Ela não é sua não! Vai, vai! Até mais! Até mais! Até nunca mais! Vai! Rala! Rala! Caramba! Resolvido! Agora vamos pegar o atalho e vou no mercado! Tá bom! Tô olhando o miguado! Eu tô vendo! Tô vendo! O quê? Olha! Pode dizer que eu não sou um cara mau! Pode dizer que eu não sou um cara que deixa triste! Que eu sou um amigo! Fica lá do lado! Que eu vou... Na verdade, pega a armadura! Eu vou tirar uma foto aqui no meu super celular! Tá bom! Pra guardar de lembrança! Vai! Fica aqui no meio! Aqui no meio! Aqui no meio! Ativa aquele negócio pra ficar com o emvermelho! Tô! Aê! 3, 2, 1 e... X! X! Ah! Ah! Ui! O dono chegou aqui! Coloca a armadura! Coloca a armadura! É! Não foi nada não! Tchau! Aê! 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 Procedo! Corre! Aê! Aê! Corre! 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 Corre!